Então, então, vamos começar com as notícias de hoje falando logo de um problema, né? Porque parece que Dying Light 2 não teve uma estreia muito boa, não. Tava com alguns probleminhas técnicos de otimização. Não vou falar da qualidade do jogo, da gameplay do jogo, falar mais de questões técnicas, porque o jogo teve muito problema. Teve gente, inclusive, que ia fazer a pré-compra, e um, inclusive, lá do Discord, falou isso pra mim, ele ia fazer a pré-compra, quando ele percebeu os problemas técnicos, ele falou, ó, vou esperar o primeiro patch, pra ver se corrige. E o patch do dia 1, do Dying Light 2, vai corrigir, supostamente, mil problemas. Mil problemas! Caraca, meu! Só pra deixar bem claro aqui, o jogo está rodando, tá tudo ok, tá? Não é um problema como é do Cyberpunk no lançamento, mas é curioso, porque, se eu não estou enganado, o Dying Light, o primeiro, não teve esse lançamento cheio de probleminhas. Mas isso vai acontecer com muita frequência, por duas razões. Primeiro, porque, obviamente, existe pouca pressão em cima dos estúdios pra que eles lancem os jogos num estado, assim, 100%. Essa pressão vem crescendo, mas ela ainda está muito pequena. Tem que ter uma pressão maior por parte dos consumidores. E a outra, obviamente, é porque os jogos estão cada vez mais e mais e mais complexos. Estão muito, muito, muito grandes. Então, é bem possível que isso continue acontecendo. Bom, eu vou emendar dessa notícia outra que é excelente pra vocês, maravilhosa pra vocês e péssima pra mim. Valheim está celebrando o aniversário e eles vão lançar uma espécie de um pacote, uma DLC. Vocês podem até chamar de uma expansão de conteúdo que vai trazer montanhas e cavernas pro jogo. Isso é muito maneiro. E por que é uma péssima notícia pra mim? Eu vou até deixar o trailer do vídeo. Vou deixar um trailer passando, né? O trailer não tem nada a ver com essa expansão de cavernas e montanhas. Mas tem a ver com o fato de que o jogo está sendo otimizado pro Steam Deck. Steam Deck é aquele console da Steam que vai ser lançado e tal. Mas é a péssima notícia pra mim porque o jogo, quando ele foi lançado, eu demorei acho que algumas semanas pra comprar. Eu esperei pra ver qual era. Muita gente estava falando maravilhas do jogo e eu resolvi comprar. Inclusive, joguei com o Roger e com a Nath. Vocês devem... Quem acompanha vídeos de gameplay aqui no canal deve saber de quem eu estou falando. Eles são figurinhas carimbadas aqui do canal. A Nath e o Roger. Acontece o seguinte. Eu joguei esse game uns três dias. Depois de três dias, esse jogo travou meu sistema de tal maneira que eu não estava mais conseguindo jogar. Mas essa não é a pior parte. Pode ter sido uma puta de uma coincidência. E provavelmente foi. Mas foi naquela época que eu cheguei a ficar seis meses sem computador porque ele fritou meu computador. Não sei se foi um jogo. Pode ter sido, como eu disse, uma coincidência. Mas meu HD foi pro pau. Ou minha placa de vídeo. Eu precisei trocar processador, a fonte. Deu um monte de problema. E eu fiquei, sei lá, um ano sem jogar esse jogo. E agora meu computador tá ok e tudo. Eu resolvi instalar, voltei a jogar. E depois de quase uma hora jogando, acho que até menos que isso. Ele fritou meu sistema de novo. Deu tela azul no meu computador três vezes seguidas. Eu precisei reiniciar. Deu um monte de problema. Ele desconfigurou o meu navegador todinho. Todinho. Ele me deslogou das minhas contas. Olha, foi uma merda o que aconteceu. Depois que eu comecei a jogar o Valheim de novo. Eu não sei por que acontece isso no meu computador, mas acontece. Deve ser alguma incompatibilidade. Eu não sei direito. Mas de qualquer forma, é isso. Conteúdo de montanhas e cavernas estão vindo pro Valheim. E o Steam Deck vai receber o Valheim também. Porque o estúdio tá... Os devs, né? Eles estão trabalhando numa portabilidade que funcione bem no Steam Deck. Aquele console do Steam que vai ser tipo um Nintendo Switch, só que de PC. Do Steam mesmo. Você vai poder jogar ele a portátil. Enfim. Mas é isso. Só vão vir montanhas e cavernas. Basicamente vai vir mais coisa. Mas é basicamente isso. Montanhas e cavernas. Passa o grosso dessa DLC ou micro expansão que tá vindo aí. E pra terminar hoje as notícias do dia. Vou deixar rolando umas fotos aqui pra vocês verem. Que é o seriado da Amazon Prime. Pra quem assina Amazon. Eu não tenho Amazon. Eu não assino Amazon. Provavelmente, provavelmente eu venha assinar. Mas em setembro agora, desse ano, 2022, vai começar a série do Senhor dos Anéis. Chamada Senhor dos Anéis... Como é que é? Os Anéis do Poder. Eu acho que é isso. Senhor dos Anéis... Deixa eu ver aqui. É isso aí. Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder. Tá rolando aí um monte de foto pra vocês verem. Não foram revelados muitos atores que vão participar da série. Tem poucos atores que já foram confirmados. Mas fica ali uma dica que se vocês forem no Twitter da Amazon ou dos produtores da série. Alguns atores específicos estão curtindo esse post. Talvez sejam atores que vão participar da série. Mas você tem aí fotos de elfos, de humanos, de anões, de bruxos, né? Até acho que do Sauron. De hobbits. E a gente não sabe, provavelmente, provavelmente, é quase certeza que nenhum dos atores que a gente conhece, os famosos, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, do filme Hobbit, dos filmes, né? Acho que nenhum deles vão estar na série original da Amazon. Mas parece que tá muito bonito, viu? Principalmente pela foto que vocês veem um panorama gigante lá, que mostra, se eu não me engano, é uma da cidade dos elfos. E tem uma árvore gigantesca lá de fundo, que tá quase invisível pelo sol também. Mas é isso. É agora em setembro. 22 de setembro de 2022. Olha aí, tá pertinho, hein? Para os fãs do universo do Senhor dos Anéis, eu li... Eu não terminei de ler os livros do Senhor dos Anéis. Quando eu comecei, eu tava chegando na metade das duas torres, quando os filmes começaram a sair e por algum motivo eu parei de ler, não me lembro porque que eu fiz isso. Mas o Hobbit eu já li três vezes já. Eu gosto muito. Quem tava com saudade, quem tava com saudade dos personagens, principalmente do universo, da magia, daquelas coisas todas, tá vindo aí. Resta saber se a Amazon vai investir grana nesse seriado ou não. Por quê? A gente sabe que o CGI bom, o CGI de qualidade é caro. É muito caro. E o CGI de Hollywood de hoje em dia tá um horror. Tá muito ruim, tá muito fraco. Nós estamos falando de filmes de uma hora e meia, duas horas. Então imagina um seriado. Com exceção de filmes assim que tem um investimento muito alto, se vocês pararem pra pensar, tem até franquias de renome como Exterminador do Futuro, o último que teve o Schwarzenegger, tinha efeitos de CGI bem patéticos em alguns momentos, bem fracos mesmo. Que você percebia, inclusive. O próprio Matrix, esse último que saiu, tem alguns momentos de CGI horrorosos. Agora imagine um seriado que você tem que fazer, sei lá, 20 episódios, uma hora cada um. O valor que não sairia por episódio pra você fazer um CGI de peso, né? Então não sei, gente. Não sei se eles vão empurrar um seriado do Senhor dos Anéis que é mais conversa e alguma ação. Não sei como eles vão fazer com a questão das locações, se vai ser tudo pano verde. Não sei. Não sei. A qualidade técnica desse seriado resta a gente esperar pra saber como vai ser. Eu espero que pelo menos o roteiro seja muito bom. A gente sabe que o Game of Thrones, enquanto teve base nos livros do R.A. Martin, era uma série excelente. Quando o seriado passou os livros, que já não tinha mais de onde tirar, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tô animado pela série, mas o meu hype tá bem baixo. Tomara que seja uma boa série. Tomara. É isso. Por hoje, um abraço a todos vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.